Sou o seu avalço, o meu coração é transparente Vou vacinar, ver em você conheço, mas vou brigar no dia É o amor, é o amor Veste com a minha pra ver se me deixa ali Faz eu pensar em vocês, eles têm de mim Faz eu esquecer que a vida tem a prazer É o amor, é o amor E veio como um dia, o céu do meu coração E veio como a paz e morte da minha paixão E desde eu entender que a vida é nada sem você É o amor, é o amor E me descobri a minha pra ver se me deixa assim Todo mundo Vai começar em vocês, eles têm de mim Faz eu esquecer que a vida tem a prazer É o amor, é o amor E veio como um dia, o céu do meu coração Pelo bom, a paz e forte da minha paixão Faz eu esquecer que a vida tem a prazer Eu esquecer que a vida tem a prazer Você quer ver o amor, é o amor, é o amor E tem a prazer Eu esquecer minha paixão Pode ser minha paixão Você quer ver o amor, é o amor Pode ser minha paixão Que a vida tem a prazer